Olá meus amores, olha te chamar alguém aqui de novo cheia de novidades para vocês. É, nossa aula de hoje está recheada aqui ó, de novidades, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Então, sobre o que será que a Tia Valenha vai ensinar pra gente hoje, hein? Estão vendo os patinhos aqui ó? Ah, os patinhos, a mamãe patinha e hoje nós vamos, a nossa aula de hoje ó, é sobre o número 5, tá gente? Número 5. E como é sobre o número 5, a tia trouxe a história e a música dos 5 patinhos. Quem conhece a música ou a história dos 5 patinhos? Ah, todo mundo conhece, muito bem, olha só. Os 5 patinhos foram passear com a mamãe, né? Além das montanhas. E aí, eles começaram por ali passear com a mamãe. E aí a mamãe olhou pra um lado, olhou pro outro e viu voltar apenas 4 patinhos. Era 5. E aí depois, ela ficou procurando, preocupada, procurou pra lá, procurou pra cá, e olhou, e olhou, e não via onde estavam seus filhotinhos. Ah, o que será que tinha acontecido com ele? E ela voltou a procurar. E quando ela voltou, só existiam 4 patinhos. Tinha ficado 4 patinhos, eram 5. E aí ela andou pra lá, andou pra cá e foi, e voltou. Quando ela voltou, só tinham 3 patinhos. Ah, tinham sumido mais 2 patinhos. Ah, e aí, 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 onde estavam os filhotinhos dela? E ela foi procurar de novo. Olhou pra lá, olhou pra cá, ficou procurando, e ela olhou de volta e só viu 2 patinhos. Ah, aonde estão meus filhotinhos? E muito triste, ela tornou procurar. Olhou pra cá, olhou pra lá, e olhou e viu só 1 patinho. Ah, aonde estão os outros patinhos? Ah, foi procurar novamente. Olhou pra cá, olhou pra lá, e depois que ela voltou, não viu nenhum patinho. Ah, mamãe patinho chorou tanto, ficou tão triste, mas tão triste. Aonde estavam outros filhotinhos dela, hein? Ela tinha 5 patinhos no começo da história, e depois, não mais nenhum, no final da história. E ela voltou a procurar. Olhou pra cá, olhou pra lá, foi procurando por ali, e aí, ela parou. E os 5 patinhos surgiram de uma montanha, e vieram todos assim, ó, igual a tia Valenha colocou aqui. Apareceu todos os 5 patinhos, e a mamãe patinha ficou muito feliz naquele dia. Então, vamos ouvir a música dos patinhos? Então, vamos lá! 5 patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, 과, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. 6 patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, 과, 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 mas só 3 patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A luna gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A luna gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá O patinho foi passear, além das montanhas para brincar A luna gritou, quá, 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 mas não um patinho voltou de lá Puxa, a luna e patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus pilotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz, sabe por quê? A luna e patinha foram procurar, além das montanhas para brincar E aí os cinco patinhos voltaram, olha só Quá, 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 voltou todos Vamos contar esses patinhos que estão voltando Vamos ver se não está voltando nenhum, né? Então, a mamãe patinha ficou muito feliz Porque voltaram os cinco patinhos, né mamãe patinha? E ela ficou muito feliz, ficou aqui perto dos patinhos, olha só Cuidando deles para eles não fugirem mais Então, a nossa aula de hoje é sobre o número cinco Quantos patinhos tinha aqui? Vamos contar com a tia Valenha? Um, dois, três, quatro, cinco patinhos Os cinco patinhos que foram passear lá na lagoa E aí a tia trouxe hoje o número cinco, olha só Tá vendo aí? Pega a atividade de vocês O que será que vocês vão fazer com o número cinco? Já sei, tia Valenha Então, nós vamos usar a tinta guacho novamente, ó Pega a tinta guacho, novamente molha o seu dedinho aí na tinta guacho E vamos pintar o número cinco, ó Com o dedinho, vai pintar aqui o número cinco, tá bom meus amores? Pintando E as estrelinhas, tia Valenha? Pode pintar com giz de cera, tá bom? Para ficar bem caprichada essa atividade, tá? Bem bonita que depois eu vou querer ver todas essas atividades Mamãe, papai, essas atividades que eles forem fazendo Colem ela lá no caderno que eu mandei pra casa, tá bom? Meus amores, nossa aula de hoje chegou ao fim Mas amanhã tem mais, tá bom? Beijo meus amores Até a nossa aula de amanhã Tchau Tchau